Olá, sejam bem-vindos! A partir de agora, o Opinião Regional está no ar, na tela da NTV. Você que acompanha aí na sua casa, através do canal 8.1 Digital, estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Eu convido você para baixar o aplicativo da NTV no seu smartphone, no seu iPhone e ficar por dentro do que acontece em Patos de Minas e toda a região. O Opinião Regional de hoje está super interessante. E eu chamo a atenção principalmente de você jovem. Isso mesmo, você que exerceu o seu primeiro voto. Você que vai exercer pela primeira vez o seu papel de cidadão como eleitor no próximo ano, no ano que vem, na disputa das eleições municipais. É isso mesmo, ano que vem já teremos mais eleições. Para falar com a gente, ela que tem autoridade no assunto, já tem um tempinho que a gente não conversa com ela, diretamente de Araxá. É ela que é idealizadora do projeto Jovens na Política e levanta a sua bandeira, meu caro jovem. Vamos chamar para dividir a tela aqui com a gente, de forma remota. É ela, Liandra Sibeli. Está lá em Araxá e vai falar com a gente. Olá, Liandra. Que saudade que eu estava de você. Olá, David. Olá, pessoal. Todos que estão acompanhando a gente agora ao vivo na NTV. É um prazer enorme estar aqui novamente, conversando com você sobre o cenário político e conversar também sobre a participação dos jovens na política, que é um assunto extremamente importante. Fala de Araxá, isso, Liandra? Eu falo de Uberaba, Minas Gerais, pertinho de Araxá. Em Uberaba, muito bem. Só corrigindo, leve o nosso abraço ao povo berabense aí, tá bom? O povo que é muito aguerrido também aí na política, viu? Isso mesmo. Pode deixar que eu mando um abraço para eles aqui. Muito bem. Bom, como eu já te anunciei aqui, eu gostaria também de convidar você aí de casa a participar com a gente. Afinal de contas, o Opinião Regional é onde a sua opinião é o mais importante. Você pode ficar à vontade e mandar aí a sua pergunta. O mais importante ainda é você colocar a sua opinião no nosso WhatsApp, que está aí na sua tela. Liandra, como é que anda aí o seu projeto? Você que esteve aqui com a gente já tem um tempinho, já antes das eleições na disputa nacional aí. Como é que anda aí o seu projeto? Os jovens na política têm comportado bem? Olha, boa pergunta. Obrigada pelo interesse. E sim, a gente está mexendo bastante doce aqui em Uberaba. Eu sou fundadora do projeto, né? Os jovens, jovem politicando, que é um projeto que ele está atuando aí desde 2020. Ele nasceu, na verdade, durante as eleições municipais de 2020. E esse projeto, ele tem o intuito justamente de incentivar a participação dos jovens e estimular em cada jovem o interesse pela política. E de onde surgiu esse interesse meu, né? De criar esse projeto. Justamente nas eleições de 2020, eu tive essa participação incisiva nesse cenário político, justamente porque minha mãe, ela se candidatou a um cargo político. Ela se candidatou para a vereadora. E durante essa campanha municipal, acompanhei do lado dela, fui participar ativamente mesmo. E eu percebi que os jovens, realmente, eles não estavam interessados por política. Muitos nem ouviam o que eu tinha para falar. Eles ignoravam mesmo. Mas isso me convolutou bastante, porque não só por eu ter parente, por eu ter gente na minha família que estava participando da política ativamente, eu me interessava também. Oi? Bom, e aí, temos eleito aí há seis meses, meio ano, o nosso novo gestor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que você vê o comportamento dos jovens, principalmente na sua cidade, por onde você passa, levando aí essa bandeira, né? Do jovem, da força jovem, da mudança na política. Como é que você vê o balanço desses seis meses nessa nova gestão, Leandra? Olha, respondendo a primeira pergunta sobre como anda o comportamento dos jovens sobre esses primeiros seis meses do governo, eu vejo que ainda há muito enraizado na sociedade, principalmente na juventude, essa radicalização e essa polarização política. política, porque os jovens, né, a gente é, nós somos sementes, e tudo vai agregando o nosso conhecimento, a nossa forma de pensar e o nosso pensamento crítico. Então, essa polarização gigantesca que aconteceu na última eleição presidencial, isso acabou influenciando muito a juventude. Eu vejo aqui que no cenário, não só da minha cidade, mas no cenário do Brasil em si, os jovens, eles estão querendo se posicionar sobre tudo, mesmo não tendo um estudo basilar sobre o assunto que eles almejam conversar. Então, eu vejo que a radicalização e a polarização anda muito forte, eles se preocupam muito mais em definir um apoio ideológico do que entender de fato a política. Isso é preocupante, né? A emoção do jovem, né, o sangue pulsando na veia, a emoção, a flor da pele, acaba misturando. Mas tudo tem o teu pontapé inicial e você está de parabéns pelo projeto. Voltando à minha pergunta anterior, qual que é a avaliação, a sua opinião aí nesses seis meses, dessa nova gestão aí do Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente? Qual que é a sua opinião? Olha, eu acho que assim, a gente pode dividir as perguntas em duas partes. Primeiro, avaliando como foi os 100 primeiros dias de governo e depois fazer um balanço geral de como é esses seis meses, de como está agora. Eu vejo que, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, o Lula enfrentou o início de um mandato bem apertado, justamente por essa polarização. E no início do governo, assim, logo de início, oito dias depois, a gente pôde acompanhar de perto aquela polêmica dos invasores lá na... Aquela ameaça, né, do golpe no Palácio do Planalto. E essa polêmica toda gerou um rebuliço na sociedade e o presidente, ele acabou... Ele não estava em Brasília naquele momento, ele estava em São Paulo, se eu não me engano, e logo, logo ele voltou e decretou a intervenção federal. Então, foi uma polêmica muito grande, logo nos primeiros 100 dias. Nos primeiros oito dias, né, de governo, ele já enfrentou isso. E um pouco mais pra frente, mas ainda em janeiro, teve outra polêmica, que foi sobre a população indígena e a nomame, que foi também um caso extremamente preocupante, de mais de 500 crianças estavam morrendo, né, por causa de malária, desnutrição, pneumonia, que são causas que, com cuidado e com a saúde mais adequada, isso poderia ser evitado. Mas, de forma resumida, desses seis meses, a gente pode averiguar programas sociais que eram já conhecidos no governo Lula, voltando à tona, como Bolsa Família, o programa Mais Médicos também, que foram iniciativas já do governo petista e agora voltaram à tona. Pra quem não lembra, o Bolsa Família, ele existia em 2003, até 2011, que foi o governo Lula, ele deixou de existir e mudou o nome no governo anterior. Passou a se chamar Auxílio Brasil e agora voltou novamente, foi reinaugurado como Bolsa Família. Além do Bolsa Família, do auxílio, do Bolsa Família, a gente também teve o Fundo Amazonas, que é um fundo pra ajudar o pessoal lá do Amazonas. Mas, enfim, foram vários programas sociais que foram ressuscitados agora no governo Lula e muitas polêmicas também, que vieram do Congresso Nacional, cujo ele, inclusive, tem uma base muito baixa. E uma das polêmicas principais que a gente pode citar foi o PL das fake news. Mas é muito de início ainda, a gente tem uma avaliação forte, como é o governo, mas ao longo do tempo a gente vai acompanhando. Você enxerga de forma positiva, na área, na amplitude para a juventude, de forma positiva, essa gestão desses seis meses até o momento? Olha, é muito difícil dizer durante pouco tempo, porque a gente não pôde ver muitas ações voltadas para a juventude no governo. Eu acho que não é uma pauta que, infelizmente, não é uma pauta que ela está sendo muito bem valorizada nesse governo ainda, apesar de que existem alguns pontos que a gente poderia citar, já na campanha do Lula, que ele dava todo esse calor para a juventude, porque ele não poderia deixar de lado, que foi uma base muito forte eleitoral do Lula. Só que, infelizmente, a gente não está conseguindo ver nenhuma ação voltada para a juventude. E esse é o papel que o jovem precisa atuar também, de fiscalizar, de estar perto e de estar cobrando justamente dos políticos à nossa volta essa participação maior e essa atenção maior à juventude. Até porque, né, Leandra? Ano que vem já está batendo na porta aí e é ano eleitoral das decisões municipais. E eu vou pedir para você segurar aí um pouquinho, que a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu quero que você fale sobre a importância dos jovens nessas decisões do próximo pleito, tá bom? Então, você aí de casa, não sai daí, fica aí ligadinho na NTV, que a opinião regional volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui na tela da NTV através do canal 8.1 Digital, aí na sua telinha, para você que acompanha a nossa programação também no Facebook, na página da NTV Patos de Minas, no nosso aplicativo para todo mundo e também no nosso site. Fiquem à vontade para participar com a gente, afinal de contas, o Opinião Regional aqui, a sua opinião é o mais importante. Coloca aí, produção, o nosso WhatsApp na telinha para você mandar a sua pergunta para a nossa convidada de hoje, diretamente de Uberaba, Leandra Sibeli, que é idealizadora e a mãezona do projeto jovens politicando. São os jovens na política. O que era tão difícil hoje, parece que virou moda, né? O jovem na política. Tem o lado bom e tem o lado ruim também, porque o jovem, como você bem falou no bloco anterior, né, Leandra? Às vezes não faz com a razão e sim age com a emoção. Realmente, David, igual você falou, o jovem, ele age por emoção e não com a razão. E o quadro, ele cada vez está virando mais, porque, de fato, o jovem, ele não se interessa por política, mas virou modinha, a gente querer opinar sobre tudo o que está acontecendo. E isso é do jovem mesmo, de querer participar, de ser social. A maioria é assim. O erro está. Você opinar e você querer participar sem saber o básico. Não adianta você só se preocupar nas eleições presidenciais e não estar atento ao que acontece na sua cidade, nos projetos que estão sendo votados na Câmara dos Vereadores. Quantos vereadores tem na sua cidade? Como funciona essa eleição municipal? O que ele está votando? Se o seu vereador está fazendo realmente um bom trabalho e isso os jovens não se interessam, que é a base da política, né, David? E muitos a gente está vendo aí nas redes sociais, dialogando e conversando e dando seus pitacos políticos sobre essa questão política federal, como a gente já conversou, da parte presidencial, Lula, Bolsonaro, essa polarização política, né? E aí está o problema. Muito bem falado, Leandro, até porque a política começa dentro de casa, no bairro, saber o que, né, a sua ação social está promovendo aí no seu bairro é sempre importante você começar aí bem pertinho de você fazendo a boa política sempre, sempre. Você tocou no assunto muito importante, Leandro, que está na nossa pauta de hoje, que são as redes sociais. Os jovens cada vez mais interessados nos novos aplicativos, na nova tecnologia, né, sempre atualizados, e às vezes acabam usando de má fé, como, por exemplo, fake news, para atingir o próximo, ou por querer fazer e achar de direito fazer uma oposição. O que você tem para falar para esses jovens que usam dessa ferramenta, achando que estão dando a sua opinião, que tem a sua liberdade de expressão? Olha, a gente tem que tomar muito cuidado porque a nossa liberdade termina quando começa do outro. Esse ano, a gente teve uma polêmica muito grande no cenário político que é justamente sobre as fake news. Foi criado em 2020 um PL, o PL 2630, mais conhecido como o PL da censura ou o PL das fake news. E ainda nesse assunto, esse PL, ele dissertava, né, sobre essa regularização midiática que precisava ser feito justamente com o intuito inicial de regular as notícias circuladas na internet. Até porque essas notícias, muitas das vezes, geram a desinformação. E a desinformação, em muitas das vezes, ela está ligada a uma pessoa, a índole de uma pessoa. Só que, por incrível que pareça, fake news, por si só, ela não é crime. O crime está ligado aos crimes de honra, a injúria, a calúnia, a difamação, que muitas das vezes, pela notícia, está ligada a uma pessoa, pode gerar essa informação falsa sobre a sua integridade. Então, hoje, nas redes sociais, né, essa, esse fogo ardente na juventude de querer opinar sobre tudo, de querer compartilhar, expressar a sua opinião, muitas das vezes, a gente não olha a fonte, não vê se o que a gente está compartilhando é verdadeiro, e se a nossa opinião, ela tem embasamento. E, principalmente, se o que a gente está falando vai atingir a honra de alguém, que aí sim pode ser crime, como eu disse, a injúria, a calúnia, a difamação. É um cenário muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha, com o que a gente opina, e, principalmente, estudar um pouco antes para a gente ter uma opinião muito bem fundamentada. Pelo menos, princípios básicos, né, os primeiros passos da política, é importante o jovem se atentar sobre isso. Outro fato importante é já o próximo ano, né, eleições municipais. A importância do jovem cada vez mais, a gente vê aí representantes jovens na política, tanto no Senado, como Cleitinho, né, como deputado também, que... Está me ouvindo aí, Leandra? Continua me ouvindo? Estou ouvindo sim, está perfeito. Pois é, eu estou dando exemplos aqui, como no Senado, o senador Cleitinho, né, que levanta a bandeira do jovem, tem também o Nicolas, né, como deputado, e o que você fala aí para essa nova geração de políticos, jovens da política, como incentivo? É maravilhoso, né, ver que a juventude realmente está querendo participar, por mais pequena que seja a quantidade desses interessados, a gente nunca pode achar que está pouco ou que já é o bastante, pelo contrário, a gente tem que cada vez mais fomentar e incentivar, porque com o passar do tempo, cada vez mais perto da política, eu vou vendo que realmente esse interesse, esse desinteresse da política por parte da juventude, ela é crescente e ela parte de um ponto muito importante, que é a falta de estímulo que a gente tem para aprender sobre política, porque dentro da escola a gente não aprende sobre isso, então o conceito, o pensamento crítico que a gente forma sobre esse assunto, parte do próprio indivíduo, se eu não for atrás, se eu não for realmente entender o que é isso, eu não vou ter conhecimento nenhum e ao mesmo tempo a gente é enxurrado de informações na televisão, nas redes sociais sobre política, mas de uma maneira negativa, que é a negligência, essa visão negativista da política. Então a primeira coisa que a gente precisa, inclusive é uma mensagem que eu queria abraçar para a juventude que estiver assistindo a gente, para a gente tentar trabalhar positivamente cada vez mais sobre esse assunto, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar político de política e parar de associar esse termo a atos de violência, de corrupção e como se fosse algo distante da gente. Por que, David? A política está mais perto da gente do que a gente imagina. Por exemplo, a passagem de ônibus, a gente não paga mais barato por ser estudante e isso é uma política pública que foi aprovada por uma votação na Câmara Municipal de Vereadores e da sociedade. Então, a política está muito perto da gente, a gente só não observa porque não tem esse interesse. Então, vamos incentivar, fazer o nosso papel, levantar essa força jovem para o próximo ano que está chegando, que é muito importante, tão quão importante foi a opinião do jovem para a decisão da política passada, para a escolha do nosso presidente, agora para a escolha do prefeito já no próximo ano e os jovens têm que começar a se preparar agora para se candidatar, para levantar a bandeira da mudança, da renovação, né? Com certeza, as eleições aí estão a um pé de acontecer logo no ano que vem. Então, a gente precisa estar realmente atento às pessoas que estão se candidatando, se ela tem uma passagem já pela política, se ela tem formação na área, que eu acho que isso já é uma opinião minha, né? Para mim, para se candidatar a um cargo política, a gente precisava ter no mínimo de formação. Porque para entrar no cargo legislativo onde a gente vai trabalhar com leis, a gente precisa no mínimo entender como funcionam as leis. Porque eu vejo muitos projetos de lei sendo votados e sendo aprovados, só que eles são inconstitucionais. Isso acontece muito. Projetos que não são constitucionais, ou seja, eles não são compatíveis com o que está na Constituição. E mesmo assim são votados. Então, presta atenção se as pessoas que estão aí à sua disposição para trabalhar por você na sociedade, elas têm uma formação, se trabalham na área, se elas são pessoas realmente confiáveis. Dá uma pesquisada no histórico dessa pessoa, observe os trabalhos, a forma como ela age na sociedade, o comportamento e principalmente as propostas. Verifique se as propostas são execuíveis. porque o que acontece muito, David, é pessoas se candidatando ao cargo de vereador, no cargo legislativo e prometendo algumas propostas que não são compatíveis ao cargo que ela está almejando ocupar, por exemplo. O vereador, ele trabalha nessa parte legislativa e ele, às vezes, cria uma proposta que compete ao executivo e você, por não entender a política, acaba ouvindo, acaba se interessando, ah, um cara bacana, vou votar nele. Mas, infelizmente, ele não vai cumprir nunca aquela proposta porque não é de função dele. Então, de forma geral, é isso, pesquisa, fiscaliza, acompanhe o trabalho, porque depois de votar tem muita política pela frente também. Muito bem, muito bem suas palavras representando a força jovem na política. Eu vou pedir para você não sair daí, Leandra, mas eu vou despedir do pessoal de casa. Continua aí que a gente vai dividir a tela com o Matheus Borges no nosso telejornal que já está entrando. Então, agradeço a você aí de casa pelo carinho, pela audiência aqui no nosso Opinião Regional. E aí